Fala aí, primos! Tudo bem? Vocês sabiam que o Brasil é o país com a maior taxa de crise de ansiedade do mundo? É o maior transtorno de ansiedade do mundo. Agora, será que isso tem impacto nos seus investimentos? Com certeza! E eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Vamos lá! Saiu uma pesquisa recente em que 9% da população brasileira sofre do transtorno de ansiedade. O que é isso? Isso daí é aquela pessoa que fica ansiosa com qualquer coisa, que quer ter resultado imediato, que pensa no curto prazo, que negligencia o longo prazo. Então, se a gente continuar tendo esse ponto de vista, a gente com certeza vai tomar piores decisões de investimento. Então, já que eu vou falar sobre esse assunto, queria te pedir para curtir aqui esse vídeo, clica no gostei e se inscreva no canal para você receber os próximos vídeos, para você ouvir novos insights para que você possa investir melhor a sua grana. Agora, o que mais me incomoda é que eu sempre ouço das pessoas que, ah não, mas eu vou me preocupar com o longo prazo? Eu vou investir para 10 anos? Eu vou investir para 20 anos, para 30 anos? Pô, você sabia que estatisticamente o longo prazo vai chegar? Você sabia que você provavelmente vai viver mais tempo do que você imagina? Porque as pessoas sempre falam, usam frases de efeito para justificar a tomada de decisão, muitas vezes ignorante que elas fazem. A decisão de que, ah, mas eu não sei nem se eu vou estar vivo daqui a um ano, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã, quem dirá daqui a 30 anos? Cara, você vai estar vivo, entendeu? Pelo menos estatisticamente. Ou então aquela outra, ah, daqui a 10 anos o meu dinheiro não vai estar valendo nada, por causa da inflação. Porra, só você investir o seu dinheiro. Agora, eu não culpo essas pessoas, eu não culpo. Porque já que na maioria das vezes elas não tiveram um ensino em relação a investimentos de casa, e o governo não ensina, as escolas na maioria das vezes não ensinam, a faculdade não ensina, como a gente tem esse cenário, eu não culpo essas pessoas. Agora, a partir do momento que as pessoas começam a aprender, aí eu culpo elas se elas não mudarem, porque aí a culpa é só delas. Então, o que acontece é que quando a gente olha para o longo prazo, a gente tem mais tempo de fazer o nosso dinheiro trabalhar a nosso favor. Porque quando você aplica, por exemplo, R$10.000 em um ano, se você for ganhar 10%, você vai ganhar R$1.000. Só que se você para o próximo ano tiver um rendimento de 10% de novo, você não vai ter R$1.000 de rendimento, você vai ter R$1.100 de rendimento. E aí no outro ano, você não vai ter R$1.100 de rendimento, você vai ter mais ainda. Até que no longo prazo, você começa a ter um efeito bola de neve. E é aí que investir começa a ficar interessante. Quem olha para o curto prazo, não tem tempo de ver a grana render. Quem olha para o longo prazo, geralmente atinge os seus objetivos muito antes da hora. Eu não conheço uma pessoa que fez um plano de longo prazo, que investiu consistentemente e não atingiu esse objetivo mais cedo. Porque geralmente é isso que acontece. A gente não conta com esse efeito bola de neve que acontece de forma tão abrupta, quando a gente investe a nossa grana corretamente. Eu acho até engraçado, porque quando eu faço um vídeo, eu tenho dois vídeos. Eu tenho o vídeo, qual é o melhor investimento para o curto prazo, qual é o melhor investimento para o longo prazo. Qual vocês acham que tem mais visualização? O curto prazo, porque a gente é imediatista. E eu mesmo tenho um impulso a pensar de forma imediata, a gente quer o retorno agora. Só que quando eu vou investir, eu deixo de lado essa minha vozinha que quer me ferrar e eu penso no longo prazo para tomar a melhor decisão para o meu dinheiro. Poxa, que aplicações fazem sentido a gente olhar visando o longo prazo? Um Tesouro IPCA. Então, o Tesouro IPCA, você pega um Tesouro IPCA 2045, você vai ter uma taxa pré-fixada mais inflação. Provavelmente, lá no futuro, se o Brasil continuar do jeito que ele está indo, está crescendo, tudo vai ocorrer normalmente. A ideia é que lá no futuro, a gente não tenha mais uma taxa como a que a gente está prefixando hoje. Então, o Tesouro IPCA 2045 pode ter um rendimento muito maior lá na frente do que hoje. Ações, você vai investir em uma ação, vai virar sócio de uma empresa, essa empresa lá na frente tende a estar muito maior se você tomar boas decisões. Se você investir numa debênture, você emprestar dinheiro para uma empresa ao invés de emprestar para o governo, teoricamente, você também vai ter mais tempo de maturar. Se você investir num CDB, ao invés de você investir num CDB que você possa resgatar a qualquer momento, se você trocar esse benefício de resgatar a qualquer momento por um que você pode resgatar só daqui a, sei lá, 5 anos, anos, esse daqui vai ter um rendimento muito maior. Porque você está abrindo mão da liquidez para ganhar rentabilidade. Então, como você teoricamente não usaria agora esse dinheiro, você vai ganhar muito mais em cima da sua própria grana. E o que eu te desejo é que a sua grana trabalhe por você e não o contrário. Porque viver uma vida inteira trabalhando pelo dinheiro, acho que ninguém merece isso. Ninguém merece. Hoje eu uso o moletom, eu uso o calço de moletom. Eu uso o calço de moletom porque eu posso. Eu sou esse cara, mas durante muitos anos da minha vida, até pouco tempo atrás, eu usava terno. Mas eu não era o cara de terno, eu era o cara do moletom. E o dinheiro me permitiu ser eu mesmo. O dinheiro me permitiu ser quem eu sou e quem eu quero ser. Então, eu te desejo isso também. Desejo que você invista bem sua grana, que pense no longo prazo, sem abrir mão da maior qualidade do mundo no curto prazo, para que você possa ter a vida que você sempre sonhou. Um grande abraço e até o próximo vídeo.